Atenção, chamando o Zé Banana para se apresentar no chat. Repetindo, Zé Banana, por favor, se apresentar no chat. É com você mesmo que eu tô falando, viu, JXNH1? Sei nem como é que pronuncia essa p***. Você que mandou essa aí no chat da partida entre Liquid e Face na última rodada. Agora, meu amigo, eu quero ver o senhor na rodinha de amigos, entrevista de emprego, bingo, jogo do bicho, em qualquer situação que seja, se apresentando pros outros desse jeitinho, assim, ó. Oi, bom dia, me chamo Zé Banana. Olá, encantado. Zé Banana, ao seu dispor. Com a minha graça, é Zé Banana, mas pode me chamar apenas de Nanana. Pois muito que bem, agora que eu já provei que eu estou sempre de olho nas bobagas que vocês falam, vamos seguir, né, porque o assunto de hoje é extenso, muito é cor pra falar, porque estamos falando dele, o novo meta. Como todo mundo sabe, recentemente tivemos o lançamento da Operação Deadly Omen, que trouxe aí aquelas várias mudanças pro joguinho, e que, assim, não vou citar todas, porque não dá, porque são inúmeras, mas aqui vai algumas. O novo Operador Damus, o Nerf Nazami, a atualização da mecânica de escudo, a volta da COG e por aí vai. E pra começar a comentar o novo meta, eu convoco aqui o menino Volpes, que é adepto do estilo de ecostripador de análise. Vamos por partes, né, o meta mudou bastante. Primeiro saíram todas as miras 1.5 e 2.0, né, aí entrou de volta a COG pra todas as armas, né, basicamente todas as armas. Ainda a gente tá analisando tudo muito bem, assim, tem muita gente trocando de proporção, de sense, mas o que eu posso dizer é que eu tô jogando de a COG e não ligo. É, né, parece que esse negócio de mira foi unanimidade, né, mas como além de bonita e humilde eu também sou justo, quero ouvir dos outros craques, qual é a opinião deles? Bom, a volta da COG eu gostei bastante, sempre gostei de jogar com a COG, acho que depois que saiu, acho que o jogo ficou um pouco mais lento, né, na forma eu ia dizer, acho que com a COG, assim, o jogo fica mais dinâmico, você consegue ter uma jogabilidade melhor. Deu pra voltar um pouco no tempo aí do Rainbow Six, acho que vai dar uma diferenciada também no estilo de jogo, vai ter muita gente que vai estar jogando de holográfica, né, muita gente que vai estar jogando de a COG. A meta da COG é bem legal, conheço muita gente que parou de jogar porque tiraram a COG, e é bem mais legal você jogar de a COG, você dá um HS ali mais satisfatório e tal, então acho que foram mudanças bem positivas aí. Perfeito, meus cyber-atletas, é sempre um prazer, um deleito ouvir os senhores argumentando sobre o assunto, hein, mudando o assunto de pau pra caceta, esse cabelinho do Musa aí todo desarrumado, tal, todo fashion, quero dar uma salva de palmas aí pro nosso Wolverine do GR6, né, que o rapaz acordou, foi gravar, todo divo, mas continuando, e o Daimons, hein? Operador bem equilibrado, dois de armadura, dois de velocidade, muita gente dizendo que daria uma equilibrada pro ataque, o que é que as mentes brilhantes dos três já acharam dele, hein? Eu acho que é um boneco muito interessante, ele te permite tirar um X1 ali, disputar o cara em tempo real, tudo bem que ele sabe de você também, mas daí eu acho que vem se o time tiver uma melhor comunicação ali, né, tipo, o boneco não fica disputado pra todo mundo, então é só pra quem realmente tá usando ele. E o novo operador, ele pode ser bom pra algum flex ou um suporte ali, pode ajudar numa caçada. Achava que poderia ser um personagem muito forte, mas acaba sendo um personagem que vai usar algumas vezes só. Vai ser um operador bem específico pra certas situações, ele não vai ser um operador muito picado, porque ele é um operador de caçada e não são todas as coisas que precisam ser, ter caçadas. Então, pelo visto, a aposta dos nossos pro players era de que o Daimons não seria muito usado. Mas será que foi assim mesmo? Pior que foi, viu, bicho? Os meninos sabem de tudo mesmo. Põe na tela aí, meu editor. Tá aí, ó. Ele até venceu mais do que perdeu, porém, fica claro que o boneco, pelo menos por enquanto, não tem sido muito lembrado nas táticas do ataque, não. E só a título de curiosidade, o time que mais pegou o Daimons até agora foi a Cavalaria, com 14 escolhas, enquanto Resets e Casey foram os jogadores que mais apostaram no personagem. Seis vezes cada um. Mas e esse negócio de equilibrar o meta pro ataque? Será que tem base no negócio desse? Vamos comparar o último invitation com o primeiro turno do Brasileirão, pra gente ter uma ideia. E vocês não sejam fuleiros, não, dizendo que a gente tem nada a ver, que não invita em time de todo mundo, meta diferente, meu irmão, eu sei seus boca de sacolher, justamente por isso que eu tô querendo ter algum parâmetro. Enfim, eu quero ibagens, bidaibagens, editor, bidaibagens. Isso é que você tá vendo agora, ô meu desatento, minha desatenta, são o top 5 de banimentos no ataque na defesa, tanto do invitation quanto do BR6. E se vocês repararem com carinho, o efeito foi parecido em ambas as situações. No ataque saíram dois operadores, Grimm e Capitão, e entraram Flores e Ibana. Já na defesa, também saíram dois bonecos, Solis e Tubarão, que deram espaço pro Kaide e pra Mira. E entre os três operadores aí, defensores que ficaram, dá pra gente ver que a média de banho é mais ou menos a mesma coisa. Bora trabalhar, Edilson. Bora, bota na tela. É, a partir de hoje, pra ficar mais fácil, meu editor vai chamar Edilson. Lembra logo Edição, Edilson, tá tudo certo. Tamo junto, Edilson. Agora, entre os três operadores de ataque que ficaram, como é que explica esse crescimento brusco da Ing e essa queda vertiginosa da Docaeb? Ah, eu deixo essas frases bonitas pro Icky, mas o que eu posso fazer é te mostrar que no fim das contas, o lado atacante tá um pouco mais forte sim. Põe na tela aí o meu mago das planilhas e editor nas horas vagas. Reparem vocês na taxa de vitórias de cada lado. Veja com atenção que realmente o ataque tá melhorzinho. Pois é, tá do jeito que eu gosto. Tudo certo, nada resolvido, tudo mostrado e pouco explicado. Como dizem, se torturarmos os números, eles confessam o que a gente quiser. Por isso, eu deixo a tarefa de detalhar o que aconteceu nesse meta com o lindo, garboso, cheiroso, dos cabelos sedosos, o Icky aí no estúdio. Que nele, aí sim eu confio. Porque, verdade seja dita, ele só torturou a gente uma vez enquanto fingiu tá careca. É isso. Um forte beijo, um abraço molhado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.